Assista aí na sequência esse vídeo de São Bernardo do Campo em São Paulo com o que aconteceu ontem à noite, dia 11 de outubro de 2024 em São Paulo. Tomara que agora as pessoas percebam que aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul foi só o começo da guerra. Nós estamos em guerra. É urgente que as pessoas entendam isso. E foi muito interessante que a pessoa disse que foi do nada. É exatamente isso, porque isso tudo está sendo programado e executado. O ano passado, do nada, escureceu em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E por falar nisso, olha como é que está em Caxias do Sul, às 8 horas da manhã desse dia 12 de outubro de 2024. Isso não é normal, isso não é natural, isso é guerra. Se liga nisso aqui, velho. Olha. Do nada, do nada, caiu o mundo. Do nada, estava bonzinho. Do nada caiu o mundo. Do nada, o mundo. Do nada, caiu o mundo. Tem que fugir da chuva.